Agora eu estou aqui novamente na BHCell para mostrar para vocês as novidades desse quiosque que atende assim de maneira espetacular e atingindo a expectativa de todos os clientes da telefonia celular como tratar dos seus celulares. Aqui você por exemplo chega, tem como carregar seu celular, já deixei o meu aqui carregando que se você está passeando aqui no shopping e acabou a bateria, dá uma chegadinha aqui na BHCell deixe seu telefone carregando e vai cuidar dos seus detalhes. Na BHCell também se encontra capinhas, baterias e para quem não sabe, algumas dicas importantes. Vou chamar uma pessoa que entende aqui, o Gil, ele é quase meu xará pessoal é o Gilmar, Gil, Liano, Gilmar. Gil, dá umas dicas para o pessoal que nos acompanha semanalmente aqui essa questão de carregar o seu celular com carregadores paralelos que não são originais isso prejudica o nosso telefone, né? Sim, prejudica. Sempre que o cliente vem a gente costuma indicar para ele o carregador original. Quem quer economizar compra o paralelo. Isso, quem quer economizar compra o paralelo por isso que a gente dá as duas opções, entendeu? Só que a gente antes da venda a gente costuma explicar para o cliente para ele entender que o carregador certo é original, porque passa a amperagem certa para o telefone não só a fonte, como o cabo, né? A pessoa usa o carregador paralelo, daqui a pouco tem que trocar a bateria então é uma economia que sai cara. É uma economia que sai cara, talvez você comprou um carregador que ele vai estar na diferença de pelo menos 60 ou até mais, né? 100 reais, vamos pôr essa diferença depois pode ficar uma diferença maior, né? Que vai vir um prejuízo de, por exemplo, uns 300 reais isso, entendeu? Porque vem com o telefone e pode começar a viciar a sua bateria, que é onde que ele começa até a desligar, começa a travar, começa a sobrecarregar o aparelho, né? Que quase ninguém entende isso só vê o aparelho esquentando, mas não sabe o porquê. É isso que acontece, entendeu? A gente sempre indica o melhor para o cliente aqui. Outra dica importante, pessoal, que ele estava me falando aqui mais cedo quando a gente estava montando o equipamento do Vim TV para gravarmos aqui, essa coisa de ligar o celular na tomada e ficar com o telefone no ouvido, ligar a tomada é muito perigoso também, né? Muito perigoso, muito perigoso. Eu costumo, inclusive, mostrar vídeos para o cliente, entendeu? De como acontece quando a bateria explode. Já aconteceu muitos casos da pessoa desfigurar o rosto todo, entendeu? Acontece muitos casos, perdeu os dedos. Principalmente quando está chovendo, as descargas elétricas, cruvões e tal, vão pela rede elétrica da sua casa, passam pelo carregador, vão até o celular e depois o seu rosto. É muito perigoso isso, né, Gilmar? Isso. Fora que não é o certo, né? Porque o modo certo de carregar o telefone é no modo avião, que é onde você coloca ele para carregar, que ele vai carregar o 100% certo que ele mostra. Porque quando você coloca o telefone em um carregador paralelo e com uma tomada, tipo, você fica usando ele, ele vai carregar 50% mostrando que carregou 100%, ou seja, ele vai estar mentindo para você, entendeu? Gente, aqui na BHCL você tem um detalhe também. Você traz o seu celular, vai trocar a carcaça, vai trocar o visor que quebrou. Isso acontece muito para quem não toma cuidado e quem não coloca também a sua película de vidro para proteger o seu iPhone, o seu celular. Mas quando você traz o seu aparelho aqui, você pode acompanhar ali pela vitrine o que está acontecendo com o seu aparelho, não é, Gil? Sim, a gente faz essa diferença, né, com os clientes daqui, o pessoal tudo, já elogiou bastante o nosso serviço justamente por isso. O pessoal pode chegar, pode acompanhar o serviço, se caso o serviço for uma coisa que dá para resolver rápido, no dia mesmo, a pessoa pode acompanhar normalmente. Essa diferença que a gente faz de certas técnicas que existem, né, que costuma levar o aparelho para trás de uma parede que é onde o cliente não está vendo o que está acontecendo, entendeu? Isso é mesmo uma tendência, né, gente, de mercado. Até mesmo em cozinhas de restaurantes hoje você costuma ver o que está sendo preparado para você comer, para você se alimentar. Condições de pagamento, é importante o pessoal em casa saber também? Então, a gente trabalha com a forma de pagamento em dinheiro, a gente aceita também cartões de débito e crédito. Na questão do crédito a gente consegue dividir dependendo do que for em quatro vezes, dependendo do valor, né, até quatro vezes a gente consegue, para o cliente. Lembrando, pessoal, que você comprou aqui na BHCEL mais de 100 reais, você tem direito ao estacionamento gratuito aqui no Montes Claro Shopping. É só falar com o pessoal aqui do quiosque que eles vão liberar para você a questão do seu estacionamento. Outra coisa importante que eu não posso deixar de falar para vocês antes que acabe o nosso tempo é que a BHCEL valoriza e muito a arte e a cultura de nossa cidade. A BHCEL é patrocinadora oficial da dupla Sérgio e Rodrigo, que está despontando aí nacionalmente e dessa vez eu prometo que na próxima semana eles vão estar aqui conosco com um bate-papo interessantíssimo e dando uma canja também, mostrando as novidades do seu repertório. Vale lembrar que a BHCEL, que é patrocinadora de eventos culturais da cidade, vai estar presente nessa festa aqui, a segunda edição da Baianeira, que é uma promoção da Turma de Medicina número 14, lá da Faculdade Integrada de Pitágoras. A comissão de formatura faz essa festa para já angariar fundos para a sua festa de formatura. Vou estar lá também, atendendo o convite da BHCEL, que também é parceira e ajuda de maneira cultural nesse grande evento da cidade. Meu muito obrigado a todos vocês, muito obrigado Gilmar, parabéns, sucesso, boas vendas para vocês e obrigado a todos vocês também que nos acompanham sempre aqui pelo VimTV. Eu quero frisar, aproveitando que os modelos da Quality sempre estão presentes em nossas gravações e dizer para vocês que o próximo curso de modelo da Quality Models é no dia 4, 5 e 6 de março. Ainda tem vaga, é só nos procurar lá na Quality Models, tá bom pessoal? Vou adorar receber vocês lá. Não saia daí, eu volto já já com mais VimTV Fashion Show para vocês. Eu sei que tem muita gente que adora quando eu venho aqui no Osmar Motos, eu sei que tem gente que me liga ou liga lá para a TV, quer saber preços, quer saber condições e é por isso que eu estou aqui mais uma vez. Eu quero agradecer o Rafa Kays, a toda a equipe aqui do Osmar Motos, o pessoal que sabe vender moto, tem história na cidade. E Rafa, hoje nós vamos falar de quais motos? Então Gil, hoje a gente vai falar de motos naked, vamos falar de motos street small, que é motos de baixa cilindrada, vamos falar de moto das big bikes, vamos falar de todas. Esses nomes são muita novidade para mim, eu creio para o pessoal em casa também. Então vamos chegar aqui, essa moto aqui já tem uma das nossas modelos da Quality Models nela, essa é o que Rafa? Essa é das grandes, né? Então, essa motocicleta aqui, ela é a Vestron 650, é uma moto de alta cilindrada, que pode andar em terra e pode andar em asfalto também. O pessoal que compra esse tipo de moto é para fazer longas viagens. Ah, eu vou para o Atacama, vou para o Chile, para o Paraguai, aí compra esse tipo de moto, porque ela tem muito conforto, a suspensão dela tem um curso muito grande, ela tem ABS, tem frear disco duplo na dianteira, injeção eletrônica e o painel completo. E foi essa que você me disse que está em promoção, né Rafa? Como é isso? Como é essa promoção da Suzuki? Então, essa moto está na promoção, vale a pena dar uma passada aqui, conversar com a Roberta, que ela vai passar os preços. Realizar o sonho de quem ama as duas rodas, né? Sim, com certeza. No último programa, Rafa, nós mostramos uma moto enorme, né? Que é essa moto aqui, que deu o que falar, parece que é a maior da linha Suzuki, não é isso? Essa moto é a tão esperada Naked da Suzuto. Ela é a Naked da Sred 1000, né? Ela é a Sred 1000, sem carenagens e com guidom alto. É a sonho de consumo de todos? Com certeza. Ela é a GSX-1000, o motor dela tem 1000 cilindradas, ela tem 145 cavalos, suspensão invertida na dianteira, com frear disco duplo da marca Brembo, que é um freio de competição, tá? Bacana. Gente, vamos ver então as que você me disse que quer mostrar hoje no programa, que são as motos menores, né, Rafa? E me fala um pouquinho delas. Então, Gil, essas motos aqui são as motos de baixa cilindrada da Suzuki, né? A categoria delas é Street Small. Essa aqui é a GSR 125 cilindradas, ela tem rodas de liga leve, tem freio a disco, na dianteira, tem partida elétrica. O painel dela é totalmente eletrônico, né? Com digital e analógico, acoplado os dois. É uma motocicleta que usa carburador a vácuo, super econômica, ela faz de 40 a 45 km por litro. Nossa, pessoal, essa é econômica, essa vale a pena mesmo. E pra adquirir essa moto, eu sei que tem um monte de vantagens, um monte de condições. Você sabe me falar sobre isso? É, eu vou chamar a Roberta pra lhe explicar. Isso é com a Roberta, né? Então, vamos lá, vamos lá, Roberta, apresentar pra vocês aqui a Roberta. Roberta, me fala uma coisa, como é esse negócio do consórcio, chave na mão? Ah, bom, é bem simples, né? O cliente vem até a nossa concessionária, faz adesão ao consórcio, é preciso só estar com RG, CPF, pagar o valor da primeira parcela, que é R$ 152,28 e na primeira assembleia já oferta um lance de R$ 609,12. Aí o processo de contemplação é automático, né? O cliente é contemplado automaticamente, a gente dá início ao processo de contemplação. Ah, e quem tem algum consórcio já contemplado, a carta de crédito, pode vir aqui também? Como é isso? E pode vir sim, nós recebemos todas as cartas de crédito, né? E não cobramos taxa nenhuma pra fazer o processo de contemplação, mesmo que o consórcio não seja suzú. Nós temos a condição aqui da GSR 125, tem o financiamento dela com entrada de R$ 1.200 e 30 parcelas de R$ 279. Olha só, gente, é muito fácil ter uma moto hoje em dia. E é fácil também, quem já tem moto, ter uma moto nova, não é isso? Com certeza, é isso mesmo. Gente, aqui é assim, além de adquirir motos belíssimas, você pode trazer também a sua moto pra cuidar dela aqui na oficina. Lembrando que a oficina da Osmar Moto Suzuki atende não somente as motos com a marca Suzuki, não é isso, Rafa? É isso aí, com certeza. A oficina nossa é multimarcas, a gente atende todas as marcas de motocicleta, a gente faz embelezamento nas motos, que tá muito famoso o embelezamento, viu? E revisão parcial, revisão geral, faz modificações, troca de óleo, de filtro, tudo. E tudo à vista, né? O pessoal pode te acompanhar o serviço com a sua motocicleta. Com certeza, a oficina é bem transparente, o cliente pode sentar ali e assistir o que tá sendo feito na sua moto. Legal demais. Gente, é isso aí. Eu gosto de mostrar pra vocês o que acontece de melhor nessa cidade. É por isso mesmo que eu estou aqui na Osmar Moto Suzuki. A melhor marca que você conhece, agora nas mãos de quem você confia.